Olá amigos e amigas, bemvenidos à Cozinha de Paulo, hoje vamos a fazer um arroz meloso de sépia com galagostinos, vamos passar aos ingredientes, aqui temos 800 gramos de sépia, 1 cebolla picada, temos aqui também 350 gramos de galagostinos, medio pimento rojo cortado em cubitos, medio vaso de vinho blanco, 3 arroz picados, 3 cucharas de tomate triturado, 500 gramos de arroz redondo que vou cozinhar para 5 personas, vamos considerar que são 100 gramos de arroz por persona e pimento choriceiro, azeite, oliva, birre extra, cilantro e sal. Vamos começar com a nossa receita de hoje, portanto, teremos aqui um caldo de marisco ao fogo e teremos também la goia, la caçuela de barro ao fogo, portanto, vamos añadir um bom sorrete de azeite uma quinta ou vinho virgem extra, assim, vamos por añadir um bom sorriso, a mozzarella de Em seguida os ajos e o pimento rojo, assim, e vamos deixar puxar A cebolla e o pimento durante uns 10 minutos, pois já passaram 10 minutos, já temos aqui o nosso sofrito feito, pois apartamos um pouco para o lado, assim, e agora vamos Añadir recepia, assim, vamos a añadir um pouco de sal, vamos subir também ao fogo, um pouquinho, assim, e vamos deixá-la aqui por alguns minutitos, para que se vá azendo, pois já temos aqui a nossa sepia no ponto que pretendemos, portanto, há estado uns 2 minutos de cada lado e agora vamos retirar a sepia, retiramos a sepia, assim, e em seguida vamos a añadir os lagostinos, e agora vamos a añadir os lagostinos, assim, um minutito de cada lado, assim, e agora vamos retirar e os reservamos para despós ir ao arroz, assim, e agora vamos a añadir o tomate triturado, assim, e vamos deixar cozinhar durante cinco minutos. Portanto, já temos o nosso tomate triturado cozinhado e agora vamos a añadir uma boa cuchara de café de pimenta choricera, assim. E vamos, assim, mesclar tudo muito bem. Em seguida, já em seguida, vamos a añadir o medio vaso de vino blanco, assim. E vamos deixar estar aqui por uns três minutitos para que se consuma o álcool. Já passaram três minutos, o nosso álcool já se evaporado e agora vamos a añadir a sépia, assim. Añadimos a sépia, mescolamos tudo isto muito bem para que coja todos os saborzitos do sofrito, assim. E vamos, também, já em seguida, a añadir o arroz. Para fazer este plato, necessitamos de arroz redondo, não arroz guardo. O arroz redondo é o melhor para este plato, assim. Vamos, mascoando bem, para que coja todo este saborzito. É um sofrito, assim. Vamos a subir o fogo. Está no cinco, vamos subi-lo ao sete. E agora vamos a añadir o caldo de marisco para o nosso arroz. Portanto, echamos uma taza de arroz e, para hacermos um arroz moloso, vamos a poner duas tazas e meia de caldo de marisco. E, portanto, e se nos falta, vamos añadindo, pouco a pouco. Aqui vai a primeira. Aqui vai a segunda, assim. E vamos poner mais media taza de caldo. Seguramente, vai a faltar mais, pero se vai añadindo, pouco a pouco. Assim. Portanto, duas tazas e meia. Assim. Portanto, assim. Movemos bem. E este arroz tardará entre 18 a 20 minutos, pero vamos tener o arroz a fuego forte durante 10 minutos. E, depois, bajaremos o fogo. Portanto, já passaram 10 minutos que o arroz se está fazendo. Agora, vamos bajá-lo ao 3. Portanto, o teníamos no sete. Este este vidro vai de 0 a 9. Portanto, o teníamos no sete durante 10 minutos. E, agora, bajá-lo ao 3. E vamos añadir, também, uma colherita, duas colheritas mais de caldo. E, quando faltam 5 minutos para terminar o arroz, depois, pois, volveremos para añadir os langostinos. Portanto, já passaram 15 minutos que o nosso arroz está ao fogo e se vai fazendo. Agora, vamos añadindo os langostinos. Assim. E daqui a 3 minutos, tendremos o arroz terminado. Assim. Que rico. Miren que pinta tiene. Assim. E este suquito que queda no plato, adentro. E, 3 minutos mais, teremos o nosso arroz terminado. Pois, amigos e amigas, como podem ver, já passaram 18 minutos. Teremos o nosso arroz hecho. Vamos apagar o fogo. Apartamos para o lado, o que quitamos de cima do fogo e vamos deixar repulsar um par de minutos. Assim. Portanto, o nosso arroz está a repulsar durante 2 minutos. E, agora, vamos añadir um pouquinho de cilantro. Que, creio, que queda bem com o pescado. O cilantro pega muito bem. Assim. Ponemos um pouquinho. Assim. E, aqui, temos o nosso arroz moloso de lagostinos com sépia. E, agora, vamos implantar o nosso arroz de lagostinos com sépia. Assim. Miren, a pinta que tem este arroz de lagostino com sépia. E, agora, vamos añadir, também, para decorar o plato, um pouquinho de cilantro. Assim. Me agarro os dedos porque está lavado. E, ao estar lavado, está mojado e agarra os dedos. Assim. E, agora, vamos a provar este fantástico plato de arroz de lagostinos com sépia. Vamos a ver como nos está quedando. Está caliente, soprando um pouquinho. Hummm. ré node reg controlo. Bueno. Bueníssimo. Muir rico. Pois, amigos e amigas, vos recomendo este plato que está fantástico. . Se vos é gustado o vídeo, não vos olvidais de dar o like, de compartilhe o vídeo. e se não estáis inscritos em meu canal todavia o podereis fazer porque é grátis ha sido um placer estar com os outros e já nos veremos em meu próximo vídeo adeus